Fófil de Paz 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 Bonsoir chers ténéspectateurs, c'est avec un plaisir Fófil de Paz 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 Mas a vida não é isso, não é a vida, 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 não é a vida e a vida. Até antes que nós prendemos a primeira pausa, não se lembremos o primeiro ponto que nós falamos, que nós falamos sobre isso. De volta, nosso amigo Hugo Reinaldo Bain, na página política, que vai justamente compartilhar algumas análises, porque nós não temos informações, mas fazemos análises, através das análises, nós vamos descobrir o bilhão. Nós vamos fazer a toda a vida, porque nós estamos juntos, 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 nos países, é a período eleitoral, a não esquecer. E depois, nosso amigo convite, que ganha pela nossa transmissão, que nós apresentamos aqui, a New York, é a França Dorsenville. A semana passada, nós falamos um pouco sobre a educação, um grupo de estudantes, entre estudantes, examens que ganha, com o Estado, aqui do Governo, aqui dos Estados Unidos. E eu digo ainda, nós vamos compartilhar algumas coisas com nós, sobre isso, 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 sobre isso. Música 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 Baby J.R., drop that Baby Oh 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 Che o mojo vana vem O que deve ser o que é O que deve ser o cheio O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A verdade, é, pois, que são passados, realmente. Pelo tempo, vocês são habidos, não fazemos isso. Não é porque é isso que é a moda, 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 para correr dentro, tudo, por isso que você não vai refletir a personnalidade. Isso é extremamente importante. Não esquece que o bom provérbido diz que o pessoal vai receber, ok? Então, a forma que vocês são habidos, a forma que vocês fazem aparición, ou, por exemplo, de frente ao mundo, por exemplo, no rendez-vous, etc. Eles vão refletir o tipo de mundo que você tem. Se você fizer aparición de forma que você tem a de 4, isso é justamente aumentar a personnalidade. Ok? Isso é o mesmo, se você se vê bem, se você se vê mal, isso é justamente que você tem a personnalidade. Não esquece que a pessoa que você se vê, você vai refletir a personnalidade. Porque o primeiro passo que você se vê, é a personnalidade, antes que você comecei a falar, é a forma que você se vê. É isso aí. Se você começar a falar, você vai fazer uma forma que você se vê, ou se vê, pode-se que você tem a pensar, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí? Mas, quando é, o primeiro aspect, o primeiro passo que você faz, o primeiro passo que você faz, é a forma que você se vê. E, para o momento, você está explicando. Até mais antes que você comecei em alguns outros detalhes, o principal, é isso aí. Qual que seja o evento, mariagem, comunhão, aniversário, live, shooting, ou se você tem uma boa imagem, ou se você tem uma boa montagem, ou se você tem uma boa foto, hoje, você tem uma solução. MGJ & VisionX Production. Ok, vamos lá, 516-209-99-82, ou encore, 347-932-91-92. Para o primeiro, para nós, 516-209-99-82, 347-932-91-92. MGJ & VisionX Production, a só solução. Nós estamos hoje em todos, já temos explicado, ou não esqueça de não esquecer, ou não esqueça de não esquecer, ou não esquecer, ou não esquecer de não esquecer, não esquecer, não negligen, não esquecer, não esquecer, não esquecer, o qual é a audiência, o qual é a saída do estudante, o qual é o produto, Gêos Marcelay, qual é, irmão, o Jardim e Chéri, a não esqueça que está loura que nós vamos nos 鹿 tonelhhâmes políticas, porque o leuvi com a hoje em Rôme e também vai começar a sê AID e precisamente a Finanças para a AID. Então, quer téléspectadores, como você já viu, nós temos o tema hoje em esta página O CULTUREL, porque nós temos essa página coitadora, nós temos também informações, bons conseiros, vamos falar sobre a música, da dança, do cinema, etc. Porque isso não é para nós. Est-ce que nós não é? Então, eu creio que, novamente, vamos ver a minha missão Júnior Júnior, porque, para vocês, vamos falar sobre isso, é muito interessante. E, muito próximo, vamos falar de convidados jovens que podem participar do nosso conhecimento com o maquillagem, com a moda, com o barco, com o cabine, com a indústria, como os jovens estudiam em Estados Unidos, não estão em várias pessoas que não estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo essa situação, essa época de ser realmente chaleureira, para nós, a gente, e nós vamos fazer isso com nós, nós vamos fazer isso com nós, nós vamos fazer isso com nós, para nós vamos fazer isso com chaleura. Mais, de novo, os contigo dizemos, é muito mais importante, vamos continuar com isso, nós vamos aprender a se viar bem, principalmente para os homens. Jotia nos pensou do cote dos homens. E, tal vez, eu disse-nos que nós tínhamos de outra parte e que nós tínhamos a touchado as eras de Lucas a não fazer, as eras que nós mesmos não podemos fazer a habia. Primeiramente, nós podemos lembrar que, se o país é machado, nós podemos lembrar que cerca de 80% dos garçons que passam do cote de nós sejam habiados no ar. São as cores que os garçons escolhiam. No ar, marron, etc. Surtout nos carros, nós temos aqui, mas, 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 mas. Ok? São as questões de marron, verre, no ar, ou rouges, gruna, etc. Como tal, de cores, justamente, que nós nos metemos no ar. Muitas pessoas que não funcionam realmente. Isso é sempre bom para nós, justamente, escolher as cores que nos fazem bem. Por exemplo, nós temos uma cores que não funcionam com você. Ou mesmo que é claro, nós temos uma cores que não funcionam mais bem. Ok? Ou mesmo garçons, são as cores que são mais conservantes. Você tem então as cores querem exagerem. Mas, tem coisas que são mais bonitas. Por exemplo, as cores que são mais bonitas. Duas cores que são mais bonitas. Duas cores que são mais bonitas. Você tem como que podemos colocar a coragem. Então, você tem de aparecer a coragem. A coragem de coragem. Você tem de estar no ar. Agora mesmo, você tem que colocar a coragem. Ok? Então, eu preciso fazer atenção com isso, porque não depende disso, não tem muita atenção com isso. A questão das cores que você escolheu de 200 anos em 30 anos, que são de cores foncadas, que não podem passar. E isso é de forma de se vestir de forma tente, com as cores bleas, que são capazes do céu, por exemplo, para os garçons. E são capazes de cores gripais, que são capazes de outras cores, que são mais ou menos um pásco, etc. Então, são cores que são atirantes, que são mais reservadas para as mulheres também. Então, vamos lá, ok, senhor? Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Verso 2, Muita, cálucha explicação. Vamos falar das pessoas que a gente sabe muito preocupado. Quando o senhor sabe que vocês acham que vocês acham que o senhor não gostam, que não gostam do sentido, muito bem, ou que o senhor não gostam do sentido. Então, vocês acham que não gostam do sentido de tanta coisa. Às vezes eles acham que o senhor não gostam do sentido. Ok? Então vocês acham que o senhor não gostam do sentido. Como vocês acham? Eu creio que eu sou satisfeita, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, então eu amo isso, mas mesmo tudo, eu aprecio, eu sou uma felicidade que eu estou sempre aqui, ok? Considência para nós, para ter precisão, nós tentamos colocar os valores sobre a forma que a gente se vê, sobre tudo na pré-écran, ok? E qual que a gente vai contar a nós, nós ouvirmos a forma, e é isso que faz tudo, nós não estamos sempre a conta, nós estamos sempre atirando. Mas, você me 20 anos, você quer entender que eu não vou conseguir, mas só um bom para dizer no telefone e aí o pode fazer a coisa, é isso que você acha que eu não percebo com a conta e que você não percebo que você está em frente com quem tem a conta de mim? Mas pense que você pode ser capaz de se caber. Se você pode ser capaz de se caber, então você pode ser capaz de se caber. Ok? A conta da questão de colocar a sua parte, mas pode ser mais loura e colocar a sua parte, etc. Mas não é só que o perfume, é normal. É muito importante. Outra coisa que é muito importante, é a questão das caixas que você colocou na pia. É muito importante para nós bem cirar, bem nettosar, bem bem, bem bem, bem bem, para começarmos lá. Então, para nós, aqui, nós sabemos que isso não é um problema de carnaval. Mas aqui nos Estados Unidos, nós não temos que sermos perdidos. Nós não temos que sermos um país que nós temos que sermos um salão. Isso é muito perdidos. Então, eu te explico, agora vamos fazer uma pequena pausa. Não esqueça de deixarmos um pouco para não ter perdidos. Para não ter mais um pouco para não ter mais um relax. Até mais. Bom dia, eu sou a Naomi Fields, aqui com Eyewitness News. Eu estou em fora da Jornada de Minas, Florida, onde muitos repórteres de todo o mundo estão esperando a palavra de T-Vice em responder a crítica e a mídia sobre o seu sucesso. Bom dia, eu estou em fora da Jornada de Minas, Florida, onde muitos repórteres de todo o mundo que eles estão, que eles estão. Vocês estão me chamando de Minas, com o que eles estão me chamando, eles dizem que nós somos modelos para todos os que você quer fazer. Os outros países estão me chamando de Minas, com a gente de Zébrio, e o que você faz a gente, não tem um crédito? Bom dia, eu quero agradecer, eu estou bem gostado, com todos os humanos, eu estou em fora da Jornada de Minas, E aí, tu me faz bagaio? Panamá é virar ou fé? O mundo inteiro nos faz Bagaio, sou bagaio! Pouá! 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 Pouéro! 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 Oh, 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 oh En Nouvelle-Calédonie Brene-t-e-t-e-s-combat-les-mét-yé E-pou-l-l-e-sa-combat-ket-pot-pou-bri-wo Épil-fra-go Balé bagay nou-fé-n-en-canapal Nou-fé-yon-nouveau-stil Gat-chan-yap-fou-e-men-yo Épil-fra-go Oh, oh Ha-y-ti-m-fé bagay Fé Miami-se-pi-rel Fé Le bon-nont-t-e-nou-fé Bagay-sou-bagay Re-je-ko Oi Put your hands up, put your hands up Everybody say Sack-gabagabagabag Vi-re-combat Si, guys Souvent imité Jandé-ve-galé Somebody say Té-re-pet-e Let me give you to the All my ladies in the house All my brothers in the house Put your hands in the air Like you just don't care You can't copy my style Touch my flow If you step up, we gon' blow, blow, blow But you're just a child And I've been shown I thought by now You know You can't touch this But you're just a child You can't touch this But you're just a child No But you're just a child Primeiro, é uma chaleira que essa é a partir de lá e vai mais um relax que nós. Com muita música, com bons conseiros. Com poucas páginas, com perfis de páginas. A não esquecer de deixar a direção, na câmera. Com certeza que aqui está bem, também, tem alguns conseiros para partáger. Para compartilhar com nós mesmo que as téléspectador. Agora, antes de falar de como se habia-se. En bref, seja o espectador, ou mesmo que garçom, ele é muito bom para o método chique. Ou para obliger a habia chére, isso é extremamente importante. Ou para obliger a habia chére, dependendo de 4 compras, achando o bagaio chére. Pendant esse tempo, você vai achar bem chére, ele vai mesmo fazer bem. Não é habia chére que faz o que você está habia. É o que você escolhe, você vai fazer o que você está sob. É isso que você faz o que você está habia. Ou você vai achar bem chére? Sim, achar chére. Ou você vai achar um pouco para você ter a pensado, para, por exemplo, fazer o tipo de falha. Mas, para poder fazer o tipo de falha, você vai achar bem chére. Mas, quando você vai achar bem chére é um tempo, ele vai me dar de novo quando eu tenho esse aluguel, ele vai me dar de novo, ele vai me dar de novo. Passar isso. Então, eu quero que essa ledi suprétora. Por o momento, a feio para o paral. Você precisa de voltar a pressão, você pode ir para as outras partes, mas não com Joel. Mas com uma outra amiga, o crudencial de bê. que vão justamente tocar as questões de política em Haiti. A não esquecer que é o momento eleitoral. É o momento eleitoral em Haiti. Ok? Quando o mundo está posto de candidatura, quando o mundo vai te atender, quando o musicista vai fazer a coronavírus, a madame o presidente, tudo é, justamente, vai fazer a coronavírus para ir na eleição. Então, nós vamos receber algumas análises com uma granada de bens. E depois, uma granada de bens, resta branchada por essa grande página importante com o Friends Dorseville sobre a educação aqui nos Estados Unidos e mais, mais precisamente, o financeiro. Liberdade de sombra. Expliquez-nos como é que 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 é. Então, Sr. Tate Before, vamos lá com uma amiga Eugénal Lebek. Boa noite. Obrigado por assistir 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 Fafsa Obrigado por assistir Obrigado por assistir Penso for Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Please contact us Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir